Boa tarde, é um prazer estar conversando aqui e conhecer um pouco mais o seu trabalho, que você traz aqui para a plataforma e mais especialmente para esse projeto de curadoria que a gente está fazendo. Então você, nesse portfólio que se apresenta, você logo já traz para a gente essa série Paisagem, que é uma série que você desenvolve em 2021. É interessante como ela, por um lado, tem uma pesquisa com materiais, com feltro, aquarela, você também trabalha com a linha, com a questão da costura, misturando, por um lado, esses materiais, incorporando essa ideia aí de uma paisagem, mas que também brinca com a questão cromática, eu acho que tem uma questão também de brincadeira com cor, com forma. Então eu queria que você falasse um pouco dessa série Paisagem, que é a que você apresenta aqui para a gente nesse portfólio. Então, essa série, Priscila, é a série Passagem, na verdade, que são retratos do cotidiano, de cenas da paisagem, dos lugares que eu passei, ou que eu estava, com colagem, com um pouco de aquarela, com essas linhas, para meio que ter um volume, e daí eu vou costurando mesmo, como se fosse uma costura. É, tem uma brincadeira aqui com essas formas geométricas, mas que você, através dessa costura, dessas formas, você também vai desestabilizando essa ideia de paisagem. Eu acho que tem um diálogo muito grande com a cor. Como é que você faz? Você desenha antes? Você trabalha direto no papel? Aqui você trabalha em cima de papel japonês? Você desenha antes ou não? Você faz esse trabalho de colagem, da mistura desse material direto no papel? Não, eu vou sobrepondo a colagem, os papéis que são feitos à colagem são coloridos, e eles são da mesma, é o mesmo papel que eu uso na superfície, e daí eles vão sendo colados, e em cima desses recortes, que eu vou até rasgando, é uma coisa muito solta, aleatória, eu vou construindo essas paisagens, e daí eu vou pintando em cima disso e costurando, para formar o volume, formar como se fossem níveis de sobreposição. Tem uma questão de textura aqui, né? Com lápis de cor. Tem uma questão de textura aqui, né? É difícil ver aqui, né? Porque a gente não tem essa dimensão, mas não só através da colagem, né? A materialidade, são diferentes papéis, né? Ou pelo menos, não são diferentes, mas o fato de você colocar um sobre o outro, e também a questão da linha, né? Onde você vai costurando esse material que vai te dando essa textura, né? Quase uma pintura também que cria um volume para fora da tela, né? Cria um espaço para fora, né? Um pouco escultórico, diríamos assim. Essa série cromocoslogia, né? Fala um pouco desse trabalho aqui também. Esse trabalho, ele foi vindo, na verdade, eu coletei em outra residência artística também, lá na Espanha, que é essa série Los Gasques, né? Da direita, que era um parque nacional, e lá a paisagem era toda árida e super branca, assim, não tinha cor. E eu comecei a andar por lá e comecei a coletar essas rochas, né? Que você vê aqui, que eu até deixei de amostra no canto do desenho. E eu comecei a achar essas pedras no chão, e lá era tudo muito branco, assim, tem problema de falta d'água, todas essas coisas. E eu fui pegando, pegando, pegando as pedras. E daí eu fui vendo no interior dessas pedras, eu comecei a fazer esses trabalhos coloridos, porque eu achei incrível, assim, eu fiquei muito entusiasmada lá. Dentro da pedra? É, ela tinha várias, né? Essas linhas, essas coisas dos sedimentos que vão com o tempo, né? Vão se sobrepondo, e eu passei isso para o desenho. Para o desenho. É, e daí ele se tornou, dessa realidade da pedra, se tornou uma paisagem, né? Novamente. Que eu brinquei com alguma... Aqui embaixo, nesse desenho de baixo, você vê um pouco de colagem também, que eu usei o próprio papel japonês também lá, igual a série lá mais atual, né? E essas coisas, mas o que me mais instigou a fazer foi o interior mesmo dessas pedras que eu encontrei lá. Ah, tá. Então, aqui eu acho que é um pouco diferente da primeira série, né? Onde tem uma discussão, lógico, topológica, de espaço, de textura, de paisagem. Mas aqui você fazendo esse diálogo, né? Com esse mapa mais topológico, problematizando essa questão da natureza, enfim, desses terrenos, das mensurações desses terrenos. Então, aqui, essa ideia de camada que você traz na pintura, na colagem, como se fossem essas camadas geológicas, né? Aqui dá para entender esse exercício que você faz. É como se você, no seu desenho, colocasse uma lente de aumento, né? Nessas camadas da terra ou dessa rocha. É um trabalho que não é uma pura paisagem, né? Mas tem um trabalho também que dialoga com o campo da ciência, nesse sentido de você dar visibilidade para essas camadas da geologia. Interessante. Muito bem, Ana. Obrigada. Eu acho que é isso. Obrigada por, enfim, falar um pouco do seu trabalho para a gente. Obrigada. 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 Obrigada.